Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam maravilhosamente bem porque hoje tem SBS. Perguntas feitas por vocês, respondidas. Como eu já disse, porque não tem gabarito nenhum para dar essas respostas. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, uma nova rodada de perguntas para aparecer aqui em vídeo. Já foi aberta lá na comunidade do canal. Só clicar aqui no nome do canal e na aba comunidade deixar sua pergunta. Ou tem o primeiro link fixado aqui no comentário. Você também pode me mandar um direct lá pelo Instagram, arroba canal MangaQ com a hashtag SBS. Ok? Então vamos lá destrinchar essas perguntas cabulosas feitas por vocês que me confundem até demais. Começando aqui pela pergunta que tem mais lá, que é por onde eu sempre começo. Porque é a pergunta que vocês pelo jeito mais gostaram. Mas Gabriel Duga perguntou aqui se eu acho que o primeiro indício da capacidade do Luffy ver um pedaço do futuro através do Haki de Observação. Veio na luta dele contra o Mihawk naquele momento em que ele tenta usar o Jet Bazuca. E ele acaba vendo suas mãos sendo cortadas pelo Falcão. Olha só, inclusive eu fiz um vídeo do Mihawk essa semana bem legal. Assiste, deixa o link aqui no card falando um pouco sobre um Haki de Observação que somente ele tem e supera em muito o Haki de Observação do futuro. Não é que supera, é que pro Mihawk é extremamente perfeito porque ele consegue achar o ponto fraco de todos os golpes. Nesta cena em específico o Mihawk ele está usando ali uma espécie de Haki de Observação porque dá um foco ali bem no olho dele. E sim, eu acho que é o primeiro indício que o Luffy poderia ver o futuro naquele ponto muito pela aura que o Mihawk estava emanando ali. Não sei se o Oda tinha o conceito desse tipo de Haki já definido nesse ponto, mas pode ser uma coisa que ele gostou e falou Opa, ele viu que ele seria morto ali, perderia os braços, enfim. Então definitivamente sim, eu acho que foi um prenúncio do que seria o Haki de Observação do futuro porque em Mario de Ford foi onde o Oda começou a trabalhar todos os tipos de Haki que a gente vai ver aí até o final da série. O Adrian Liss Araújo me mandou uma pergunta bem maneira aqui. Sabemos que os poderes das Akuma no Mi podem ser de certa forma replicados por meio de Akuma no Mi artificial, mas haveria possibilidade de todas elas serem artificiais? De elas terem sido feitas com uma tecnologia há muito perdida no século perdido e poderia ter alguma ligação com Uranus? Adrian, eu acredito que sim, definitivamente tem alguma tecnologia por trás. Eu fiz um vídeo sobre Poseidon e que inclusive eu cito um pouco isso. O Poseidon, ela renasce a cada, sei lá, centenas, a cada século ela sempre renasce em uma sereia. Por que ela não renasce em uma baleia, em uma foca, enfim, sempre nessa raça? Inclusive nesse vídeo de Poseidon que eu fiz eu coloquei um pouco disso, que talvez ela tenha sido pré-programada por alguma tecnologia para estar sempre voltando como se fosse o ciclo das Akuma no Mi. O usuário morre, a fruta vai para uma fruta mais próxima, alguém come e ela morre. Então fica sempre um ciclo, basicamente como acontece com Poseidon. Eu acho que sim, tem alguma tecnologia por trás dela, porque já vimos que as Akuma no Mi alteram o DNA do seu usuário. Não é, na verdade, um demônio nem nada. Pelo menos foi que o Vegapunk deu os indícios ali que ela altera o seu DNA e por isso você tem todo esse controle. Porém as Akuma no Mi artificiais que vimos até agora só conseguiram replicar frutos do tipo Zoan. Logi e Paramessa ainda não replicaram e sinceramente eu não sei como eles conseguiram uma tecnologia para colocar, sei lá, borracha, fruto, mote, né? O que tem a ver mote? Os animais lendários também da Zoan. É realmente muito complexa essa parte da Akuma no Mi. Estou bem curioso como é que o Oda vai revelar isso pra gente. Rodolfo Felipe mandou uma aqui bem maneira também do Usopp. O personagem mais humanizado de toda a tripulação, segundo o próprio Oda. Um personagem feito para ter medo, como se fosse uma pessoa normal, ainda mais você estando do lado do Luffy. E ele perguntou aqui o seguinte, que provavelmente o adversário do Usopp no final vai ser também o atirador do Barba Negra. Como eu acho que ele vai conseguir força para derrotar esse inimigo, já que ele nunca mostrou ser bom em combate? Ou será que ele é realmente forte, mas o medo acaba atrapalhando? Porque se ele for cumprir o seu sonho, terá que ficar corajoso. Bom, vamos lá. O próprio Oda já disse que o Usopp foi concebido para ser mais próximo de um humano possível, por conta desse medo e tal. E realmente ele se difere desses outros personagens que estão no barco do Luffy. O Usopp, sim, o medo atrapalha muito ele desenvolver a sua força. Mas temos um arco agora de Elbath, que é onde temos os maiores guerreiros do mundo, segundo a visão do Usopp. E é onde ele vai, quem sabe ele não encontre a ilha dos atiradores e tem até mesmo um rei dos atiradores que ensine alguma coisa para o Usopp. Mas eu acho que ele vai ter que superar bastante esse medo e após o ano vai ser esse momento que o Usopp vai decolar. Eu acho que se temos mais ou menos aqui um arco do Zoro, como tivemos um arco do Sanji, talvez Elbath seja um arco onde desenvolvemos mais talvez do Usopp, sei lá, da Nami. Enfim, tudo isso vai ser sequencial com os últimos arcos de One Piece. Mas definitivamente sim, o Usopp vai se superar para conseguir lutar contra o Van algum. Legal aqui lá do Insta, o Lucas Sayal, o último anime que ele assistiu foi no Game No Life e ele gostou tanto que não conseguiu assistir mais nenhum. E perguntou se tem alguma recomendação de anime que não seja algo mainstream ou famoso e tal. Cara, o último anime que ele assistiu foi no Game No Life, tem bastante coisa legal para você assistir. Eu recomendo, se você gostou mais ou menos dessa pegada em ZK, tem vários bons. Tem Goblin Slayer, tem Overlord, que são muito bons. Agora, outros animes que eu recomendo para você é, pô, Trigon, Cowboy Bebop, maravilhoso. Assiste Cowboy Bebop. Assiste Beck, assiste Gungrave, que são obras que têm o seu destaque, são obras mais antigas e dificilmente serão replicadas em algo do nível de perfeição como foram. Tá bom? Então fica a minha recomendação até para quem não assistiu ainda. William Alves mandou uma pergunta que fizeram para mim essa semana também lá no Instagram. Eu fiquei um pouco confuso para responder, mas eu vou dar a minha visão do que realmente acontece. Mas o que aconteceria se ao invés de destruir uma Akuma no Mi fosse jogada no mar? O que aconteceria com uma Akuma no Mi jogada no mar? Eu acho que dependendo da densidade da fruta, ou ela boia ou ela afunda. Ser uma Akuma no Mi não interfere em nada, até porque os poderes estão dormentes dentro da fruta. O usuário depois que consome afunda. Se a fruta tivesse realmente algum indício de que ela tem uma alteração fora o gosto ruim, ela poderia usar os seus poderes. Não é verdade? Então eu acho que Akuma no Mi depende completamente da sua densidade. Porém, nunca vimos isso acontecer dentro da série. Mas e você? Você acha que Akuma no Mi afundaria todas independente de tamanho, densidade do fruto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Uma pergunta lá de Portugal, hein? Que legal. José Pedro Silva, um grande abraço pessoal de Portugal. Ele perguntou aqui o seguinte, em todas as ilhas que os Chapéu de Palha visitam, o Luffy desaparece do resto da tripulação em algum momento do arco. Ele simplesmente cai fora, porque geralmente ele corre atrás de aventuras. Ou seria algum tipo de acidente que está ocorrendo na ilha. Na última ilha, vai acontecer o mesmo? Ele vai ter o seu momento de aventura particular, em que ele vai para onde ele quiser nesta ilha? Olha, José Pedro, que pergunta interessante e extremamente difícil de ser respondida. Realmente todas as ilhas que eles chegam, o Luffy some completamente. E eu acho que sim, ele vai ter um momento bem só quando ele realmente for encontrar o One Piece. Eu acho que o Luffy vai encontrar primeiro o One Piece e depois toda a tripulação se reúne com ele. Não acho que tenha um arco, um desenvolvimento para uma grande aventura. Mas eu definitivamente posso ver o Luffy tendo um momento só seu ali. Quem sabe ele encontre um dial ali que o Roger deixou. Imagina que legal, o Roger deixou um Tony Diao lá com uma mensagem gravada para o Luffy. Seria fantástico isso. Então sim, eu acho que ele vai ter o seu momento só ali para contemplar o que ele buscou durante toda a sua jornada. Depois a tripulação se junta e temos aí o encerramento da maior obra de todos os tempos. Vem aqui da grande heroína, Jessica Jones, que mandou uma pergunta aqui. Por que o Barba Negra tem medo da morte se ele é um D? Por que ele não sorri quando está próximo da morte? Será que isso pode afetar ele num futuro mais próximo? Que interessante essa pergunta, né? Realmente ele é o único que tem esse problema. Pode estar diretamente ligado ao que o Marco disse dele ter um corpo estranho. E principalmente por talvez, em teorias, ele dividir o seu corpo com outra pessoa. Que poderia ser Prox Dizebek, a teoria mais aceita e que eu gosto bastante. Agora tem aquela fala também do Barba Branca dizendo que ele não é o D que o Roger estava esperando. Muito complicado o porquê do Barba Negra realmente não sorrir próximo da sua morte. Será que ele realmente tem um D em seu nome? Será que aquilo não foi jogado simplesmente? Sabemos que desde criança ele já planejava entrar no navio do Barba Branca para conseguir a Yami Yami Nomi. Definitivamente tem que ser explicado. Talvez seja uma parte da família que traiu todo mundo. Enfim, eu acho que tem muito para ser contado ainda desse D do nome do Barba Negra. Vamos lá, mais uma pergunta do Instagram da Gabi Andrade. Essa pergunta que ela fez, eu acredito que seja a dúvida de grande parte dos fãs. Por conta do último capítulo, o 971, onde Lorde Oden é fervido vivo. E vem aquele questionamento sobre o Haki. Será que um usuário imbuir todo o seu corpo com o Haki de armamento, como o Vergo por exemplo, poderia aguentar mais tempo? Ou até mesmo evitar sofrer danos? Quem sabe evitar uma morte recorrente das torturas ali por conta da temperatura? Uma pergunta muito legal e sim, eu acho que o Haki faz você suportar muito mais esse quesito de temperatura. Porque o Haki nada mais é do que força de vontade. O Oden tem isso de sobra e é por conta do Haki com toda certeza que ele está suportando a dor ali dentro e segurando seus retentores. Como ele está no óleo fervente, não dá para mostrar as perninhas ficando pretas. Mas sim, ele consegue suportar. Ele fica imune a dor, a danos físicos da sua pele? Infelizmente, não fica. Lembre-se que o Haki de armamento basicamente também serve para você acertar usuários com logia e se defender de alguns golpes. Porém, se um usuário for forte o suficiente, você consegue infringir danos mesmo com o Haki servindo de armadura. E o Oden vai suportar ali 60 minutos, que é o que tinha pré-programado pelo próprio Kaidu. Então sim, você consegue suportar danos de fogo, ou seja, qualquer coisa que for, mas não necessariamente você saia ileso. Laurent Jordan fez uma pergunta aqui que, poxa, essa pergunta dele é até uma teoria e eu nunca pensei nesse ponto. Muito legal. Será que o Shanks quando encontrou o Luffy não estava procurando pelo filho de Roger? Cara, que fantástico isso. Eu nunca parei para analisar isso. O que o Shanks estava fazendo lá no East Blue, né? Então sim, faz todo sentido, até porque tem uma teoria que eu gosto, talvez eu possa trazer em vídeo para vocês, depois que o antigo usuário da Gomu Gomu no Mi poderia ser a própria Portigas de Roger, a mãe do Ace, né? Para segurar dois anos ali, um moleque na barriga tem que ter uma fruta do elástico, alguma coisa. Uma outra teoria também seria a fruta da Bonnie. Mas essa da Gomu Gomu no Mi seria bem interessante. A antiga usuária da fruta do Luffy seria a mãe do Ace. E faz todo sentido sim, né? Ele está ali no East Blue procurando o filho do Roger. Até porque ele encontrou o Luffy e passou o seu chapéu quando percebeu que o garoto falava exatamente igual ao seu capitão. Gostei dessa pergunta maravilhosa, dar linhas interessantes para todos os teoristas aí de plantão. Olha a pergunta aqui do JoãoMM2112, aqueles nomes de chat do UOL esse aqui, né? Fala, João. Ele perguntou o seguinte aqui, ó. Se sim, como seria a influência dela no usuário e em combate? Seria que a Kuma no Mi seria a mais forte para um combate? Eu acho que não existe, não tem como existir, ô João. E não sabemos se realmente é um minério que é retirado da terra ou se é um minério que é feito, manufaturado lá em UAN. Não sabemos ainda, não mostrou ainda a verdadeira origem do Kairoseki. Independente se for uma coisa natural do solo, eu não vejo como poderia funcionar um fruto do Kairoseki. Porque em tese ele anunaria o próprio usuário, né? Ela simula a água do mar. Então eu acho que definitivamente não tem porque não tem qualquer sentido de ter um fruto desse. Já que o usuário também não conseguiria ativar os seus poderes. Ativando ele estaria ativando o poder do mar. E com isso ele também ficaria fraco. Caio Seix perguntou como seria o despertar do Brook. Eu acho que a linha mais lógica, porque é um fruto extremamente complicado. Se você parar para analisar todas as possibilidades infinitas que temos na fruta do Brook. O cara é imortal, não é? O que acontece? Enfim, se quebrar o osso, se perder o corpo caveira. Eu acho que a linha mais lógica talvez seja que ele conseguisse tirar também a alma de qualquer pessoa que ele tocasse. Dando ali a pessoa a possibilidade de transitar com uma alma penada. Não necessariamente remover para matar, mas eu acho que ainda continuaria ligado ali ao seu corpo original. E faria como ele faz ali, controlar a sua alma livremente para passar paredes e tudo mais e ver calcinhos. Acho que seria mais ou menos esse o despertar do Brook. Elaine Gomes perguntou se eu fosse criar um mangá. Qual seria o gênero e qual seria o enredo? Que pergunto maneira, hein? Olha, eu gosto bastante mais da linha do Seinen porque você tem uma liberdade criativa um pouco maior. No Shonen você tem algumas limitações. E eu gosto mais daquele choque que é causado no leitor, chocar o leitor. E puta, enredo já iria para Espada e Fantasia ou talvez mais o Cyberpunk que eu gosto bastante do Cyberpunk. Eu acho que eu transitaria nessas duas linhas com pitadas de suspense, muito choque e talvez algum horror aí para os leitores. Ó, uma do Cícero Augusto aqui, ó. Você acha possível que o Barba Negra possa ler poneglyphes? Uma vez que tem que ter algum jeito, uma capacidade para ele chegar na última ilha e tem que saber ler essas pedras. Ou ele poderia se aliar a Gekomori e usar o corpo de um arqueólogo de Ohara para fazer esta leitura. Que interessante, eu não pensei nessa parte de utilizar o Moria para conseguir ler os poneglyphes. Eu acho que o Barba Negra talvez seja capaz de ler sim os poneglyphes, visto que ele é um cara muito inteligente. Ele seria um arqueólogo da vida real. E sabemos que lá em Ohara eles jogaram diversos livros na água para não serem consumidos pelo fogo. Eu tenho uma teoria pessoal que é de lá que vem o livro do próprio Barba Negra, onde ele aprendeu sobre as Akuma no Mi. Faz todo sentido, talvez ele tenha visitado esta ilha aí, pegado alguns livros e estudado a língua dos poneglyphes. Uma outra variável é esta mesmo que você disse sobre o Gekomori, que é muito interessante. E ainda tem um ponto de interrogação não terminado pelo Oda na história, que é a tribo dos três olhos. E sabemos que agora a Holy Cake está completamente desprotegido. Pode ser que Barba Negra faça um ataque à Ilha do Bolo, sequestre Purim, roube o World Poleglyph de Big Mom. E aí ele conseguiria despertar o poder da tribo dos três olhos para conseguir ler aí o que falta para ele chegar na última ilha. São algumas variáveis bem interessantes. Mais uma lá do Insta. O Arthur Mello perguntou qual seria a história mais triste do bando, na minha opinião. Rapaz, geralmente quando fazem essas perguntas, se eu ficar pensando muito, eu não consigo responder. Então eu vou puxar a primeira pessoa da tripulação que me veio na mente, que é a história do Brook. O encontro dele com o Laboon, esse encontro prenunciado aí, porque acho que esse Binks vai tocar e certamente eu vou me emocionar. Mas eu acho que é a história mais triste dele, essa promessa de reencontrar com ela e ela esperando ele lá. Foi a primeira que me veio na mente. Mas todas... Pô, da Nami, fantástica, do Sanji, muito legal. Tem várias histórias muito boas, né? Do Chopper. Tá falando? Não conseguiria responder se eu pensasse muito, se não. Mas fica com a do Brook aí. Eu acho que é essa, tá bom? Qual que é a tua história mais triste aí de personagens do chapéu de palha que você acha? Deixa aqui nos comentários. A gente pode fazer um vídeo depois, né? Sobre esses momentos mais tocantes de One Piece. Seria fantástico. Talvez a história do Merry. Olha, se eu tivesse pensado, eu teria respondido o Merry. A história do Merry, certamente. Fantástico, né? Bom, vamos lá. Lu Baby perguntou... Para dificultar mais ainda a minha vida, ela perguntou se ele poderia derrotar Kaido no um contra um. É difícil responder essas perguntas, porque você pega bem no coraçãozinho do fã. Se você fala que não tem, lascou. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Mihawk tentou atacar a Barba Branca lá em Marineford e seu golpe foi parado pelo Josu. Ok? Nem chegou a atingir o Barba Branca. Ele queria testar sua força em comparação à do vovô. E o seu golpe não foi nem suficiente para o Barba Branca se mover. Ele tem nível de imperador? Eu acho que sim. Ele tem nível para conseguir, sim. Porém, no Kaido, contra Kaido, é a criatura mais forte do mundo. Criatura envolve tudo. Humano, enfim, todos os animais. Eu acho que o Kaido está muito no auge. E tem tudo aquilo de um contra um aposte no Kaido. O Oden, naquela época, possivelmente deveria ser o espadachim mais forte da Terra. Claro, tinha o Rey e tal e tudo mais. Mas vamos colocar que o Oden era fora de curva. E ele perdeu. Óbvio que por crocodilagens. Mas numa luta tudo pode acontecer. Eu acho que o Mihawk definitivamente tem poder para ser um imperador. Mas nesse ponto da trama, com tudo que foi colocado, eu acho que eu apostaria ainda no Kaido, as minhas fichas. Mas dependeria dos combates, dependeria de tudo que estaria acontecendo em volta. É bem complicado, né? O que você acha? Deixa aqui embaixo. Você acha que o Mihawk poderia derrotar a Fera com a sua poderosa Yoru, a lâmina negra que corta tudo? Galera, acho que é isso, né? Bastante pergunta. Se eu não respondi sua pergunta, não fique triste. Mande novamente aqui para a nova rodada do SBS lá na comunidade. Ou se você não quiser esperar, pode mandar lá no Instagram. Coloca a hashtag SBS. Se você não colocar a hashtag, eu te respondo lá na hora. Lá eu converso com vocês mais facilmente. A gente está sempre interagindo, tá bom? Então me sigam lá no Instagram. Fica mais fácil a gente se comunicar. Se tiver qualquer dúvida, quiser conversar sobre qualquer coisa, lá no Insta, onde você vai me encontrar sempre. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Vocês são demais. Eu adoro essas perguntas de vocês. Por mais difíceis que sejam. Me desculpem se eu falei alguma bobeira. Se falei, só me corrigi aqui. Então é isso aí. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.